O amor verdadeiro nunca vai te fazer sofrer, pois quem ama cuida, não magoa e não decepciona, não busca perfeição, porque ninguém é perfeito, o amor verdadeiro busca apenas quem vai te dar valor, se alguém não cuida, vem outro e cuida, não é? Se alguém não valoriza, vem outro e valoriza, pois sempre tem alguém disposto a fazer aquilo que ninguém faz por nós, devemos sempre pensar nas atitudes antes de tomá-las, porque pedir perdão é lindo, mas evitar machucar quem a gente ama é mais lindo ainda, a gente não precisa perder para dar valor, para aprender a dar esse valor, a gente tem que dar valor justamente para não perder, a vida acaba em um estalo de segundos e às vezes passamos a vida dando valor ao que realmente não tinha valor algum, E nesse momento, meu amor, precisamos dizer que amamos enquanto podemos, enquanto temos tempo, precisamos aproveitar a companhia um do outro, perdoar, perdoar também, resolver as discórdias, porque o que a gente leva dessa vida não são bens, a gente não leva nada, apenas deixamos a nossa história, deixamos o que as pessoas pensam a nosso respeito, daquilo que nós fizemos para essas pessoas, por isso devemos dar valor para quem está ao nosso lado, e fazer de tudo, para que essa pessoa nos veja com bons olhos, e não nos iluda, e também não devemos iludir ninguém, para fazer feliz, não, não, porque o que realmente importa nessa vida é ter alguém, ter aquela pessoa, sabe, que sempre vai ter um tempo para a gente sem desculpas, sem mentiras, sem promessas falsas, e que a gente possa cuidar de quem cuida da gente, Ah, meu amor, a vida é passageira, e não tem nada melhor nessa vida do que ter do nosso lado, pessoas que todo dia fazem questão, de falar e mostrar o quanto somos importantes para ela, por isso o amor é algo recíproco, Devemos amar sem medir, sem medir as consequências, e sem pensar no que vai ser amanhã apenas vivendo hoje, fazendo do hoje um bom dia, para que o amanhã seja melhor ainda, Nada pode derrotar quem nasceu para vencer na vida, e no amor, Ah, meu bem, a vida nos ensina, que o tempo passa, a dor passa, a saudade acalma, a decepção, ensina também que o amor reaparece, e que a vida continua, para de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa saber, para onde vai, meu bem, um dia alguém vai te abraçar tão forte, que todos os pedacinhos dentro de você, vão se juntar novamente, ah, meu bem, a pessoa certa que vai nos amar, amar todas as coisas, que a pessoa errada, achava que eram problemas em você, em nós, ah, um dia alguém vai amar tanto assim, no nosso coração, vai nos fazer tão felizes, que a gente nem vai mais lembrar, que um dia estava triste, tem uma frase do Dalai Lama, que diz que nunca devemos estragar o nosso presente, por um passado que não tinha futuro, mas também eu te digo, meu amor, para a gente também nunca desistir fácil, daquilo que queremos de verdade, e sabemos que é o melhor para nós, que nos faz bem, devemos insistir sempre, entendo uma coisa, meu amor, a vida dá voltas e voltas, não há lugar para a gente, ficar fraco, se sentir fraco, pois o amor nos espera, basta que erguemos a nossa cabeça, o nosso coração, a gente mesmo que às vezes precise, dá um impulso, fazer o nosso coração bater novamente, nós temos que ser incentivadores de nós mesmos, buscar as estrelas, valorizar as pessoas que ficam com a gente, durante a tempestade, porque em dias de sol, a praia fica cheia, não é meu bem? as coisas boas chegam com o tempo, e as melhores chegam de repente, tudo o que um dia sonhei em encontrar, eu sei que vou realizar, todos os meus sonhos, ao seu lado amor, a vida é passageira demais, para estarmos longe, longe de quem a gente ama, longe, para declarar o nosso amor, pois a nossa história começa no instante, que alguém entra no nosso coração, e essa pessoa, no meu coração, que sempre vai estar, é você, jamais desista de seus sonhos amor, amar e cuidar, proteger, tolerar, e jamais abandonar, principalmente nos momentos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o amor deve sempre prevalecer, eu entendi isso, quando descobri que sou tão pequeno, perto da sua grandeza, e tão falho também, mas mesmo assim, sei que Deus tem cuidado de mim, palavras de amor, ah, todo mundo pode dizer, minha vida, mas quando amamos de verdade, sempre damos um jeitinho de estar perto, sempre damos um jeitinho, de aprender a viver, mais e mais feliz, e tentando fazer, alguém feliz também, um beijo, desse cara, que te manda essa mensagem, essa mensagem, cheia de amor e saudade, essa mensagem, com gosto de amor, e vontade de ficar, ficar eternamente, em seus braços, você tornou o meu dia, mais feliz, e a minha vida, cheia de motivos, para ser vivida de verdade, e eu cuidarei de você, todos os dias, da minha vida, te amo, e eu cuidarei de você, 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 Obrigado.